Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Vagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio, canalizador da Mesa Cósmica Cigana. E hoje estou com uma pessoa maravilhosa aí, estou com a doutora Regina. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem e você? Maravilhosamente bem. Gente, uma pessoa que me acolheu maravilhosamente na sua cidade, Mato Grosso do Sul. Ela, o irmão dela, o Walter. Um abraço aí, Walter. Uma energia maravilhosa. Foi muito bom aí, viu? Só tenho que te agradecer. E o pessoal está esperando. Tem gente aqui, inclusive você falou sobre ansiedade. Já tem uma pessoa aí, olha aí. Está escrito para você, já está começando. Ela já está aguardando ansiosa, quer dizer, é uma ansiosa típica mesmo. Aí, olha, já começa com ela, você já... Certo. A Rosemary, né? Isso. Rosemary, você está aguardando ansiosa, pois está passando por síndrome do pânico. Agorofobia e não consigo sair de casa sozinha. Bom, a síndrome do pânico é um transtorno da ansiedade. Todo o pânico, fobias e outros transtornos mais graves, como o bipolar, como o transtorno obsessivo-compulsivo, que a gente chama de TOC, e até as depressões, elas começam na ansiedade. O transtorno de ansiedade é diferente da síndrome do pânico, porém, a síndrome do pânico, ela vem de pessoas ansiosas. Não tem pessoa que tem síndrome do pânico que não tem ansiedade. Então, ela é uma pessoa que vive num estado ansioso, patológico, porque é normal a gente ter ansiedade. Ansiedade antes de um desafio, antes de uma coisa gostosa, até de umas férias. Tem pessoas que, antes das férias, ficam ansiosas até chegar aquele dia. Tem pessoas que vão ter uma festa ou um jogo de futebol, que os homens gostam muito, então dá aquela ansiedade normal, até aí tudo bem. Mas, quando ela intensifica, a pessoa começa a ter falta de ar, dificuldade para respirar, taquicardia, que elas chamam de palpitação, o coração bate forte. Tem vezes que bate tão forte que parece que está batendo na garganta. Suores, né? As sudorezes, tudo isso são de pessoas ansiosas. Às vezes, mal-estar, enjoo, né? Os transtornos gástricos. Mas, quando isso se torna muito forte, muito intenso, e ainda a pessoa começa a ter um medo, o medo de... do que vai acontecer com ela. Então, dá uma impressão que vai acontecer algo muito ruim com ela, uma sensação iminente de morte, ou com alguém muito próximo. Então, vem pensamentos negativos muito ruins. Ela começa a ter intensidade, enxurradas de pensamentos negativos, e ela fica com medo de perder o controle, de dar um vexame, ou de ter um ataque do coração e morrer, né? Então, ela entra num estado muito intenso, desesperador, e aí os sintomas agravam, porque quanto mais medo ela tem do que ela sente, mais isso vai intensificando. Então, o ideal é a pessoa pensar, isso é um ataque de pânico, já vai passar, já vai passar, ninguém morre disso. É claro que os prontos-socorro estão cheios, né? De gente que chega lá com taquicardia, com isso, com aquilo, eles medicam, acalmam e falam, isso foi uma síndrome do pânico, um ataque de pânico. Para a pessoa chegar nisso, ela tem que estar vivendo alguma situação repetida, um estresse muito grande, ou ter um trauma que tem um disparador. Então, essas coisas fazem com que a pessoa desenvolva esse transtorno. E uma vez desenvolvido, perde-se o controle, porque não sabe aonde vai dar, que hora vai dar, e a pessoa começa a ter medo de sair, de estar sozinha, ela geralmente precisa de alguém, ela começa a ter evitações, e ao longo disso, ela vai desenvolver a agorofobia, que é a fobia principal, que dá nas pessoas com transtorno de pânico, que é medo de lugares grandes, lugares abertos, cheio de gente, então, supermercados cheios, shows, a pessoa começa a deixar de ir, cinema, então, ela começa a desenvolver a fobia. E, às vezes, vai mais longe, vai para lugares fechados, né? Então, as pessoas têm medo de descer numa garagem de subsolo de um prédio, têm medo de dormir numa bicama, não, naquela cama que é em cima, uma da outra, ela começa a ter medo de lugares fechados, de elevadores, e até de avião. E aí, o negócio vai crescendo, e a pessoa vai ficando desesperada e impedida de fazer uma série de coisas. Ela começa a não ter mais como fazer o que ela fazia antes. ela começa a ter muito medo, porque ela acha que, se ela for no trabalho, lá vai dar uma crise de pânico. Se ela for em um cinema, vai dar. Então, ela começa a não ir mais. Ela começa a ficar enclausurada. E, basicamente, isso que é a diferença da ansiedade e do pânico, né? E o pânico também, muitas vezes, tem gente que tem fobia. E aí, desenvolve a síndrome de pânico por causa da fobia. Fobia de doença, medo de doenças, medo de tomar remédios. Porque tem várias fobias. O pessoal, eu acho que eles estão tendo muita... O que está dando muito, que me procuram, inclusive, eu te convidei por causa disso. Dentro de casa. As pessoas não estão se suportando dentro de casa. A gente tem visto por aí muitos acidentes. Pai matando filho, filho matando pai. Batendo na esposa. Por exemplo, conheço algumas pessoas da parte feminina que elas falam que uma apoiou no marido, a outra bateu no marido. A outra apoiou no filho. Então, o pessoal está sem paciência, sem saber o que fazer, algum exercício, alguma coisa. Eu sei que você me passou bastante coisa para o pessoal fazer em casa. Mas eu acho que agora, olha, tem várias pessoas aqui, inclusive, no WhatsApp, perguntando um monte de coisa para te perguntar. Então, sobre essa parte, já ela é fora da ansiedade, do pânico e da depressão. Isso está mais dos transtornos de agressividade. A pessoa não tem controle sobre as suas emoções. São pessoas reativas, criativas, agressivas, com conteúdos de raiva muito intenso dentro de si. Então, no convívio direto, as pessoas não têm paciência, que a paciência é uma virtude que tem que ser desenvolvida. Então, isso é ausência de amor. Porque quando você está nessa ausência de amor, você está sujeito a qualquer coisa te irritar, a ser agressivo, a se sentir agredido também, por qualquer fala ou ato ou atitude. E isso, a pessoa tira ela do sério. Ela sai do sério muito fácil. Ela está em desequilíbrio. Ela não tem equilíbrio. Então, ela perde esse controle. Ela é reativa. Ela não pensa. Ela não para para pensar, para ter uma reação. Ela vai e tem a reação. Então, assim, o que eu recomendo? Eu recomendo que a pessoa respire fundo algumas vezes antes de tomar uma atitude, ouça uma música, conte até 10. Isso é muito válido. Porque existe uma reação dentro do cérebro. A pessoa recebe a informação pelo ouvido ou pelos olhos. E essa... O que entra, esse estímulo que entra, ele deve chegar lá atrás no cérebro. Lá atrás, onde estão, estão zonas que vão processar e vai devolver de uma forma tranquila. Porém, quando a pessoa já está reativa, ela está agindo pelo instinto de sobrevivência. Ela está muito mais ligada no cérebro primitivo. Então, tem a amígdala, que é uma pequenininha. Ela é do tamaninho de um grãozinho. Ela é uma glândula pequenininha que é de sobrevivência. Então, o estímulo vai direto, porque a pessoa não se dá um tempo. Porque quando ela dá tempo, vai ser processado. Esse de contar até 10 é o tempo necessário para a pessoa processar e não ter uma ação agressiva. e não ter um tempo para pensar, para o cérebro processar e agir de uma forma adequada. Então, a pessoa que pondera, que pensa um pouco antes de reagir, ela vai ter uma atitude mais assertiva, mais qualificada e mais equilibrada. Então, isso aí sai um pouco desses transtornos de ansiedade, de depressão e das fobias em geral. E o que fazer quando o estresse começar a dar alergia no corpo? Tanto que sente a pele arder e fica toda cheia de bolinhas vermelhas pelo corpo. O que fazer? Bom, aí são reações físicas. Cada pessoa tem reações físicas diferentes da outra. É claro que tem um quadro de sintoma comum, que é esses que eu já falei. Porém, tem pessoas que se sentem como se o corpo, como se estivesse perdendo o chão. Sensação de desmaio, de despersonalização, como se fosse se separar do corpo. Então, tem pessoas que têm sudorezes tão intensas que molha a roupa de torcer. Não estou falando que é aquele suorzinho ou um suor que fica uma mancha ali, outra aqui. Não. São suores muito intensos. E tem pessoas que desenvolvem dores abdominais, síndrome das pernas inquietas, síndrome do intestino irritável. Tem muitas doenças. Tem pessoas que descontrolam os esfíncter ou controlam exageradamente. E as alergias, ela pode ser, isso pode nem ser uma alergia. Pode ser uma manifestação da ansiedade. Ela se manifesta dessa forma em você. Você começa a entrar em estado de estresse e o seu corpo se manifesta dessa forma. Porque as alergias, elas vêm de problemas emocionais mesmo, né? Mas como você está falando no estado de estresse, então, aí, quando eu deixei com o Dorin uns links, tem dois relaxamentos para você acompanhar. Eu vou falando e você vai acompanhando. E tem uma técnica que eu chamo de asa das borboletas, que é de uma técnica americana chamada EMDR, que qualquer pessoa pode usar. Onde você bate as mãos alternadamente e deixa os pensamentos ir passando. Isso está fazendo um trabalho no seu cérebro. Tudo que, segundo essa técnica, uma técnica muito estudada e que trouxe um avanço para a neurociência, ela diz, eles dizem, até já fotografaram, que todo trauma ou toda situação conflituosa ou conflitante, é como se fosse um nó neurológico no cérebro. E hoje tem os PET scans bem desenvolvidos e eles fotografam esse nó neurológico. Geralmente, ele está ou no lado direito ou no lado esquerdo do cérebro. E isso, aí está o conflito. Os dois lados do cérebro, geralmente, eles recebem, eles, vamos dizer, conversam entre si e armazenam essa situação. Quando existe o conflito e ficou o nó num dos lados, não tem conversa. Isso vai acontecendo. Com essa técnica do EMDR, a gente faz o processamento de todas as situações que estão presas ali. Então, libera o trauma, libera a situação, libera o conflito, se resolve. porém, isso aqui não vai, não é a terapia, mas é uma ajuda aonde esse cérebro direito e esquerdo já começam a fazer o processamento e ajuda você a sair das crises de ansiedade. Então, eu explico um pouco isso também nesse link que eu vou deixar aí com o Dorin, que ele vai deixar para vocês depois. E exercícios respiratórios. Tem gente que fala para mim, mas Regina, na hora não entra nem ar, eu fico sufocado. Tudo bem. Mas, fazer os exercícios respiratórios é muito importante porque você previne. Quando você usa esses exercícios que eu vou deixar aí, você está se equilibrando. Os exercícios respiratórios, você está levando prana, a vida para dentro. E eu ensino aí alguns exercícios que acalmam e outros que equilibram. quando você está desequilibrada emocionalmente, existem hormônios no seu corpo faltando. Uns estão em excesso e outros estão em falta. No caso da depressão, falta serotonina, falta endorfinas, falta hormônio para fazer você levantar, que seria o cortisol. Então, tudo está em desequilíbrio e a pessoa não tem ânimo para nada. No caso da ansiedade, esses hormônios também estão em desequilíbrio, porém, tem um excesso muito grande de noradrenalina, de cortisol, de adrenalina, porque quando, na falta desses hormônios, que a pessoa já vinha estressada, cansada, desgostosa, com alguma situação que estava realmente deixando ela mal, então, esses outros hormônios que são a noradrenalina, adrenalina, o cortisol e toda essa ramificação aí, eles vêm substituir, nosso corpo é inteligente, por exemplo, as pessoas que estão com defasagem de cálcio, de onde que o corpo começa a tirar cálcio? Ele começa a tirar dos ossos, por isso que as pessoas desenvolvem osteopenia, osteoporose, então, o corpo, ele é sábio, ele começa a se, tentar se ajustar loucamente, e é uma forma desse estresse aí, onde a pessoa não para, não faz uma terapia, não faz um yoga, não faz tantas coisas boas que tem, ela continua naquele processo uma hora, vai dar um pane, e o pane é esse, é como se nessa sala agora, eu ligasse todos os aparelhos elétricos, eletrônicos, e vai esquentar de tal forma que vai cair a chave lá fora, o nosso cérebro também faz isso, ele dá uma desligada aí, e para que você se recupere, é um chamado de que algo não está bem, então, terapia é a melhor coisa, agora, é claro que tem pessoas que precisam até do medicamento mesmo, né, e tem pessoas que têm pavor de medicamento. Eu também sei, doutora, quem não conhece a doutora Regina, eu nem tive tempo de te apresentar, ela também trabalha com a doutora Gilda Moura, sobre os traumas que algumas pessoas têm, que pode ser também, algumas coisas podem ser de vida passada, alguma coisa que aconteceu há 3, 4 anos atrás, eu sei que você trabalha também, inclusive tem muita gente que não está dormindo direito, com medo de perder um emprego, com medo do isso não acabar, tem gente mais vibrando na morte do que na, 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 não posso falar a palavra, né, na vida, eu ia falar agora, acabei de falar que eu não posso falar, né, eu queria que você falasse um pouco disso também, porque, olha, o pessoal não está dormindo direito, ou se não acorda com muita dor no corpo, acorda com aquele peso na cabeça, ou chora direto, e isso está acontecendo muito, doutora? Sim, está acontecendo muito mesmo, tem pessoas que estão realmente deprimindo, tem pessoas que estão em estado de preocupação excessiva, e a perda de sono, geralmente, é uma preocupação, né, a pessoa está tensa, ela não consegue relaxar, porque quando você senta num lugar e relaxa, você dorme, se você está em déficit de sono, você não tem dormido bem, em qualquer lugar que você relaxe, você dorme, então tem pessoas que vão no meu consultório e falam para mim, doutora, eu não durmo, mas eu começo a fazer um relaxamento, para eu fazer uma hipnose, uma indução de sono melhor, ou para liberar a ATM, né, onde as pessoas prendem muito essa região e começa a trazer problema, não só dentário, como tensão no pescoço, desvio da mandíbula, e essas pessoas, à medida que eu vou falando, elas entram em sono fisiológico, porque tamanha é a deficiência de sono, e por que elas dormem lá no consultório? Porque elas relaxam, então relaxar é fundamental para dormir, como que eu relaxo? Você tem que desligar de tudo, você tem que ter uma caixinha na porta do seu quarto, e como se você falasse, eu vou deixar todos os problemas aqui, existe uma técnica muito boa, que você deita e começa a repassar o seu dia daquela hora que você deitou de trás para frente até a hora que você acordou, porque aí você vai repassando, tem coisas que você lembra, você pode anotar e continuar esse exercício, então tem muita gente que não consegue chegar no final, porque relaxou e dormiu, músicas relaxantes, os relaxamentos mesmo, eles ajudam a pessoa a dormir, porque a pessoa para dormir, ela precisa relaxar, então as pessoas dormem tensas, e aí elas acordam no meio da noite, porque aquela preocupação está ali no cérebro, dormir é um estado onde o corpo fisiológico é que descansa, mas a consciência continua, então ela está ali ligada naqueles problemas nos quais ela dormiu, então quando ela ouve uma coisa boa, quando ela faz uma boa oração, ela consegue dormir melhor. Mais alguma pergunta, Dorinho? Então, eu queria que você explicasse também, tem muita gente que... Peraí, tem uma pergunta aqui, não é não, é só uma... Opa, está aí a pergunta. falando assim, a gente precisa ter, nós temos um corpo físico, né, nós temos o corpo espiritual, dentro disso tem outros corpos aí, o mental, o emocional, o astral e etc, a gente precisa ter equilíbrio em tudo, né, tem pessoas que cuidam muito do corpo físico, e nada do emocional, e muito menos do espiritual, e tem pessoas que só cuidam do lado espiritual, não cuidam do corpo físico, e muito menos do emocional, então aí é que está o problema, então nós não somos uma coisa só, nós somos esse todo, e esse todo faz com que a gente se manifeste e experimente todas as vivências aqui na Terra, então todos eles são importantes, todos eles precisam estar em equilíbrio. Você fez pergunta para a doutora Gilda, sobre o meu trabalho. É, o trabalho que você faz com a doutora Gilda é muito importante, porque eu fui, gente, ela sempre está lá, ajudando a gente lá, porque eu também fui lá, ser pesquisado pela doutora Gilda, nem sei o que deu por enquanto, porque essa quarentena terrível aí, queria que você falasse um pouco para o pessoal também, tem muita gente que estão sendo, alguns abduzidos, alguns contatados, e eles ficam naquela dúvida e às vezes eles não são loucos, né? Sim, a gente estava até discutindo isso, que existe a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, ela fala que existe dois tipos de pessoas, o neurótico e o psicótico, você se encaixa num desses dois, mas o abduzido, ele não, e geralmente o abduzido e o contatado, eles são taxados pela psiquiatria como esquizofrênicos, psicóticos, fora da casinha, vamos dizer assim, e a gente está vendo que não, que é uma coisa que pessoas que estão em completo equilíbrio, trabalhando, vivendo bem, mas tem contatos ou lembram de abduções, porque a maioria das abduções as pessoas não lembram, e existem os traumas disso, e é disso que a gente trata, desses traumas, através de várias técnicas, mas principalmente quando a pessoa chega com essa queixa de abdução ou de contato, nós trabalhamos na regressão, porque daí ela tem uma memória e com essa memória a gente faz com que ela se equilibre ou ela passe por um tratamento, porque quando o seu consciente entende o que aconteceu e que está no seu inconsciente trazendo reações, a pessoa começa a entender, apesar de que isso é um assunto polêmico, tem muita gente que não acredita, mas, como diz, eu não acredito em bruxas, mas que elas ai, ai, então, a gente atende especificamente esse tipo de pessoa, que a doutora Gilda nos especializou de um lado da psicologia que chama para atender casos anômalos e extraordinários, então, assim, eu já trabalho com hipnose há muito tempo, sou pós-graduada, já dei cursos, trabalho com regressão, mas é muito diferente nesses casos de abduzidos e contatados, a forma de conduzir, a forma de lidar, então, se não tivesse essa especialidade, é difícil você ajudar num caso desse, porque peca-se na hora da regressão, perde-se coisas importantes, porque se for levar pela regressão tradicional de vidas passadas, vamos dizer assim, ou regressão nessa existência mesmo, para um ventre da mãe, seja lá, é bem diferente a forma como conduz o tempo, né? Então, com isso, a gente tenha conseguido ajudar muita gente, através dos grupos, os grupos de contatado, né? As pessoas mesmo, elas são pessoas que se identificam, nossa, não sou só eu, tem um grupo, e elas começam a trocar experiência, e é muito interessante, porque a gente vê a troca, o companheirismo, a fraternidade, o entender, o acolhimento entre elas, né? Isso é muito legal. e aqueles que estão precisando de ajuda, a gente se dispôs a atender, tanto no grupo, quanto individual. E os híbridos, você podia explicar um pouco para as pessoas, porque também tem essa outra parte, né? É, os híbridos, eles são misturas genéticas já, né? São, vamos dizer assim, são humanoides que estão sendo misturados com outras raças. Isso já é um estudo mais profundo, e dizem que essas crianças, arco-íris, as novas crianças que estão vindo, a grande maioria já são híbridos. Por que que são híbridos? Porque estão misturados com seres, com potências mais elevadas, com inteligências mais ativas, superiores às que tem aqui na Terra. Por isso que são pessoas mais desenvolvidas, são inteligentes, são além do convencional, né? São além do que a gente conhece. Então, a hibridização, o que que quer dizer híbrido? São duas raças. Então, são raças que são misturadas para trazer a melhora do ser humano. isso dentro de um estudo. Porque existe também outros estudos que dizem que os híbridos nada mais são do que os extraterrestres que querem estar no meio do ser humano. Então, eles, como eles não conseguem, eles se misturam o humano e eles vão se infiltrando na raça humana, dessa forma. Mas, o que a gente tem percebido através de todos os estudos de hibridização é a construção da nova raça mesmo. Um DNA diferente, né? Melhorado. excelente o que você está falando, né? Inclusive, dizem, né? Alguns países estão usando essas crianças para... que são os novos, né? Estão usando para experiências. Como que eles veem tão inteligente assim, né? Sim. Tem uns que já, com 10 anos, já estão fazendo cirurgias. inteligências excepcionais que superam a de um adulto. Então, são muito avançados, são muito evoluídos, estão muito além do que a gente, da nossa tecnologia, da nosso conhecimento aqui na Terra, né? Então, eles vêm trazendo o novo. tanto que dizem que daqui uns 10, 15 anos, tem muitas profissões que não vão existir mais e novas profissões vão surgir. Por quê? Porque está vindo coisa nova aí, né? Muita coisa nova. Agora, nessa nova era que está entrando aí, vai vir muito invento, muita tecnologia, muita coisa boa para nós e as novas profissões. Você veja bem, Dorin, há 15, 20 anos atrás, tinha técnico de drone? Não tinha, não tinha, não tinha nada. Então, hoje são profissões novas que as pessoas são contratadas para ir com o drone e fazer a filmagem de um evento e depois tem o cara que já sabe consertar o drone, né? Então, os carros elétricos que já estão começando a andar por aí, então, tem que ter pessoas especiais para isso. Então, por isso que alguns jovens estão com muita dificuldade de escolher a profissão. Eles não querem mais nenhuma dessas que estão aí. Eles ficam meio perdidos porque eles vêm com o novo e esse novo ainda não chegou. Então, eles ficam mesmo perdidos e os pais têm que ter um pouco de paciência. E falando em perdido, quando a pessoa sabe que ela precisa procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, qual os sintomas, especialmente agora nessa quarentena que eles estão ficando dentro de casa, qual é o, vamos dizer, a gente não pode falar, a gente não pode falar a cura, a gente não pode falar a cura, mas pode falar... A cura melhora, né? Uma melhora, né? O bem-estar dela, né? Sim, a pessoa, quando ela não está bem, ela percebe que tem alguma coisa ali nela que não está bem, ela não está se sentindo confortável como ela está, ela está tendo sintomas desagradáveis, ela, por exemplo, ela pode estar desestimulada, desanimada, nada chama atenção, nada traz alegria, a pessoa faz tudo sem emoção, outros podem estar com crises de ansiedade, como a gente já falou, tendo palpitação, não dormindo bem, não comendo bem ou comendo demais ou fumando muito ou usando qualquer coisa para acalmar, acalmar essa agitação interna que existe, né? Que muitas vezes, na minha opinião, isso é a minha humilde opinião, é a falta de contato consigo mesmo, com seu eu superior, com seu eu divino, a pessoa está muito voltada para o externo, perde confiança em si, confiança na vida, então ela não tem uma força interior, que ela só encontra dentro dela mesma. Eu gravei agora, essa semana, e subiu para o YouTube, sobre exatamente isso, quando as pessoas, elas estão sem conexão, perdida dentro das possíveis realidades, dentro das crenças já arraigadas, que as crenças comandam a nossa vida. Naquilo que você acredita, é o que você manifesta, é o que você atrai para você. Se você acredita que você não serve para ser esposa, ou é dedo podre, tem tantas crenças, ou assim, riqueza não é para mim, sou uma pessoa doente, sou uma pessoa incapaz, nada que eu faça dá certo, ninguém consegue me curar, tudo isso são crenças. Ser rico é ruim, são pessoas ruins, então tem milhões de crenças aí, deixando as pessoas limitadas, e sem desenvolver o seu potencial, e sem acreditar em si próprio. Está tudo aqui dentro. Nesse vídeo, eu conto um conto, onde Deus, é uma metáfora, Deus precisa esconder as verdades do ser humano, e na pesquisa, ele encontra dentro de si mesmo. Ele esconde dentro de cada pessoa, fala só quando ela for para dentro de si, é que ela vai encontrar todos os seus poderes, seus talentos, sua verdade, vamos dizer assim. Ah, aí, ó. Mais uma dúvida, o DNA é modificado, o corpo material ou espiritual? Olha, sim, os DNAs estão sendo trabalhados e modificados, porque nós temos um DNA já bem antigo, feito quando, na última, no Homo, né, quando foi desenvolvido o Homo, o Saphim, e ainda por cima, ele tem 12 hélices, as pessoas têm duas hélices funcionando, quando muito, três, e aí, todo aquele lixo fica ali parado, e esse DNA, então, além de que ele está sendo potencializado, essas hélices, que eram chamadas de lixo, que é onde está toda a nossa memória, né, por que a gente não lembra de quem a gente é? A gente não lembra nem o que a gente sonha, tem gente que fala que não sonha, é porque a gente não lembra, é o processo de esquecimento em que a gente está, a gente não sabe quem nós somos, de onde viemos, por que viemos, isso é muito ruim, porque, o que eu estou fazendo aqui? chega nessa conclusão, né, e tudo isso está dentro da gente, está no nosso DNA, mas a busca é interior, é individual e é pessoal, o que a gente pode fazer é em grupos, né, de meditação, de aprender a voltar para dentro de si, de aprender a olhar os pensamentos que estão passando na nossa mente, você se retirar dele e entender que você ou está no passado ou está no futuro, são momentos que não existem mais, um não existiu, o outro não existe mais e as pessoas estão se perdendo nesses tempos, o único momento de poder é o agora e quem está no agora? É um exercício se prender no agora, né, o Eckhart Tolle até desenvolveu um livro O Poder do Agora e praticando o poder do agora, porque as pessoas não estão no agora e que é o único momento que você pode fazer alguma coisa, é aonde você está atraindo, então se você está aqui agora, mas você está vivenciando uma situação de passado, você está emanando, jogando isso para o universo e é isso que o universo vai estar te devolvendo, então você fica criando o seu futuro baseado no passado que você está vivendo, nas memórias que você está vivendo, ainda se você está vivendo uma memória boa, alegre, de gratidão, ótimo, mas se você está preso em memórias de briga, de confusão, de trauma, de dor, de perda, de frustração, de tristezas em geral, o universo entende que é aquilo que você está querendo, não falam que Deus é pai, ele está em mim, e essa lei de que tudo que eu quero vem até mim, é isso aí, tudo que eu estou emanando é lei, volta para mim, porque ele me dá tudo que eu quero, e ele entende que quanto mais eu emano, mais eu quero, então a pessoa fica perdida nas suas crenças negativas, nos seus pensamentos negativos e memórias, vamos vir para o agora, o que está acontecendo aqui agora, olha que dia lindo, sol brilhando, pássaro cantando, cachorrinho latindo, e eu podendo agradecer esse momento, pensar em coisas boas, planejar algo bom para mim, eu estou construindo o meu futuro no presente, onde eu estou consciente e totalmente atenta. Você acha que essa quarentena vai fazer bem para as pessoas, porque muitos só vê os parentes, ou mesmo a família que mora junto, alguns saem cedo para não ver o irmão, alguns saem cedo para não ver o pai, não ver a mãe, vai fazer muita diferença, né, agora para eles, que eles estão brigando, é muito fácil a gente jogar a culpa no irmão, a gente não aprender a repartir a televisão, não aprender a repartir o banheiro, então, eles têm que aprender a almoçar junto, jantar junto, dividir tudo, né, você acha que vai ser bom para as pessoas? O que você me fala sobre isso? É o retorno da família, né, se a gente quer construir um mundo novo, nós temos que aprender saber que nós somos a pessoa mais importante nesse mundo e que eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem comigo e com aqueles com quem eu convivo, se isso não está bom, gente, o que é o mundo? Muito ruim, porque se eu não estou bem comigo mesmo e eu não estou bem com as pessoas que eu digo que eu amo, que é a minha família, que todo mundo diz que ama a sua família, então, o mundo não é bom, não é um lugar difícil de viver, você tem que voltar para casa e é um lugar ruim, então tem alguma coisa muito errada aí nisso, então aprender a conviver com os familiares é uma coisa interessante e eu acho que é aquela coisa de dar mais valor para o convívio, para a pessoa, estava todo mundo no celular, estava todo mundo na rua, nas compras, então, isso está trazendo a pessoa mais interiorizada, não só com os seus familiares, mas como consigo mesmo, o que eu tenho visto nessa época agora, Doreen, não é só esses conflitos familiares, muito pelo contrário, tem pessoas curtindo muito os filhos, curtindo o pai, a mãe, o irmão, seja lá quem for, de forma mais tranquila, mais amorosa, tem gente que deu graças a Deus, que saiu do turbilhão, de cheio de compromissos sociais também, que a pessoa estava, às vezes, não aguenta, nem o dia a dia, ainda tinha um compromisso social e outro, e reunião, e coisa, então, isso deu uma acalmada, tem muita gente achando bom, é claro que tem pessoas perdendo emprego, pessoas que a vida vai mudar, mas está mudando para quê? Por que a gente tem que ver que tem muita coisa que é supérfluo, e que a gente tem que voltar para o que é essencial, necessário, então, o desperdício em todas as áreas, não só de tempo, de qualidade de vida, de produtos, de um monte de consumo desnecessário, então, hoje você vai ter essa oportunidade de aquietar, de parar, e de ver o que é prioridade, de ver o que não está bem, de entrar em contato com você, verdadeiramente, então, isso agora é um momento muito importante, uma pergunta, por que eu não guardo lembranças de infância de maneira geral? Eu não guardo lembranças. Eu vou responder pela minha experiência. Quando uma pessoa chega no meu consultório, e geralmente a gente faz uma consulta, uma anamnese, que é uma entrevista para você conhecer a história da pessoa, geralmente, quando as pessoas me dizem, Regina, eu não lembro da minha infância, eu não lembro de tal idade, de tal idade, eu não tenho registro nenhum. É muito provável que tenha um trauma grave aí. Pode ser trauma de todos os tipos de abuso, de violência, até de abdução, né? Então, a pessoa, é uma forma, como eu estava falando, que o cérebro, ele tem uma forma de se defender, de se proteger, ele apaga aquela memória, mas em hipnose, a gente traz essa memória de volta. E, às vezes, é tão... A pessoa não amadureceu, ela é infantilizada, e quando esse trauma vem à tona sobre o estado de hipnose, a gente lida com aquele trauma, trata, e depois, eu geralmente e aconselho até os meus alunos, nesse caso, a provocar a amnésia, onde a pessoa vai despertar do transe hipnótico, mas ela não vai lembrar o trabalho que foi feito, ela só vai sentir os benefícios, né? Desse trabalho, porque ela não tem estrutura emocional para lembrar daquilo que aconteceu naquele momento, que o cérebro já fez uma proteção. Então, deixa sem lembrar. O que pode ajudar é trazer memórias boas, né? Então, aí a gente pode fazer algum trabalho para ver se resgata memórias boas dessa época. Então, é o apagão. É ótimo isso aí. O pessoal estava muito afastado um do outro, né? Estava umas brigas, umas coisas dessas que a gente vê aí. E outra coisa, está gerando também às pessoas o medo, esse medo de morrer está demais, não está? É. é aí que está, né? O medo, ele é uma energia oposta do amor. Dizem que duas emoções básicas existem, o amor e o medo. E um é um extremo, o outro é o outro. Se você vai para o do medo, você baixa muito a sua frequência e você fica num estado muito negativo, muito ruim. e ele abaixa o seu sistema imunológico. Minutos que você fica em pensamento negativo são horas de sistema imunológico baixo, então você fica vulnerável a qualquer coisa, né? A qualquer vírus. Já você num estado de alegria, de bem-estar, de gratidão, de plenitude, seu sistema imunológico está bombado. Por quê? Porque está lotado de serotonina no meu corpo, de endorfinas, daqueles hormônios, o sistema imunológico se fortalece, a alegria, o sorriso, a risada, tudo isso, na mesma hora o nosso corpo é automático, você está rindo aí, na sua corrente sanguínea está sendo bombardeada de endorfinas, de serotonina, entendeu? Já no medo, na mesma hora a adrenalina já começa a vir, né? Por quê? Ela começa a preparar seu corpo para lutar ou fugir. Tudo é muito sábio na natureza. Só que muitas vezes não tem com o que lutar nem do que fugir, é tudo mental. Então o corpo fica ali preparado mas não acontece nada. Então ele mantém aquele estado ao longo do tempo que ele começa a entrar em processos mais graves daí, né? E a pessoa tem uma mania feia, né? Ela fala acabei com... A maioria procura a gente acabei com o meu namorado, acabei com o meu marido, acabei com a minha esposa. Aí ela começa a falar o meu ex-marido, meu ex-namorado e começa a escutar a mesma música, começa a assistir o filme que assistiam junto, começa a chorar e a gente tenta conversar com eles para eles saírem disso. É, aí é a dor da perda, né? É, essa dor da perda que eu queria que você falasse um pouco também, que a gente tem cinco minutinhos para falar dessa parte aí. Então, aí entra os quadros depressivos. quando você se prende no passado e sente falta do passado, você fica revivendo aquele passado, sentindo falta daquilo, querendo aquilo, chorando por aquilo lá, você está vivendo a perda. E a perda, ela é um processo de luto, porque é normal uma pessoa até ter a depressão pós, uma perda. E essa perda pode ser perda de bens, perda de emprego, perda de pessoas que você ama. Isso tudo traz um processo de luto. É como se fosse um luto, porque na morte a gente entende o processo do luto, né? Quando uma pessoa perdeu alguém por a morte, ah, ela está em luto. Mas e quando ela perdeu a pessoa e a pessoa continua viva por aí? O processo é igual. a perda é muito dolorida. Mas se a pessoa não fizer coisas para sair dessa dor, passado um tempo, alguns meses e seis meses, assim, já é o máximo. A pessoa vai precisar procurar ajuda, porque aí ela vai entrar no quadro depressivo. Ela não tem mais endorfina no seu corpo, ela não tem mais serotonina. É hormonal, porque um está ligado no outro. A mente sentiu, o coração sentiu, a mente pensou, o corpo manifesta. Eu estou falando que é automático, os hormônios são automáticos. Então, a gente tem que realmente arrumar um meio de trazer alegria, de conversar, de se distrair. Quando uma criança cai e chora, o que acontece? Você não pega e leva, olha o passarinho, você distrai. Ela esquece daquilo, pelo menos momentaneamente, alivia e tal. e isso vai ainda um processo de superação. Quando não consegue, precisa buscar ajuda profissional, para isso que existem os profissionais, né? Tem gente que busca ajuda espiritual e ajuda, tem outros que buscam nas terapias, no medicamento. Eu não vi o que estava escrito aí, tem uma pergunta. sempre sei antecipadamente algumas coisas que vou viver e desde minha adolescência eu tive contatos com seres muitos lindos. O que vem a ser? Bom, em primeiro lugar, esse tempo linear só existe aqui na terceira dimensão. Nós somos multidimensionais. Então, o tempo aqui é visto como presente, passado e futuro. Eu estava até falando que ninguém fica no presente. Mas o tempo, na verdade, ele não existe. Ele está tudo acontecendo agora. Tudo que passou está acontecendo agora. Tudo que vai acontecer está acontecendo agora. Essa é a forma nas outras dimensões. Então, acessar uma coisa que está acontecendo, que vai acontecer, é porque você de alguma forma mudou de linha de tempo e acessou algo que aqui, nessa terceira dimensão, que tem esse tempo linear, ainda não aconteceu. Então, você acessa isso. Porque nós todos somos seres multidimensional. Eu já conheci pessoas que reviveram vidas passadas sem eu levar ao processo de hipnose. Porque elas acessaram na linha de tempo o passado. Então, isso daí é normal. e ter contatos. Você tem contatos com seres de outras dimensões. Se existem outras dimensões, existem seres vivendo nessas dimensões e elas se relacionam. E você tem essa capacidade, esse acesso. A sua pineal já não está tão calcificada. Então, porque é através da pineal, a glândula, por isso que fala que é o terceiro olho. É através dela, ela tem muito poder e por isso os flúor e essas coisas todas vão calcificando e nós vamos deixando de desenvolver todos os poderes que a gente tem de acessar. Coisas lindas mesmo. Então, você tem esse acesso, você pode usufruir disso. São seres lindos e o que isso te passa? O que isso te ensina? O que você pode aprender com isso e até passar para o outro o que você está aprendendo? Então, é isso, na verdade. Meu irmão chorou muito ontem porque tinha medo de contaminar a mãe. Já fazia dois dias que ele não havia. Como podemos ajudar com esse sentimento? E no momento não soube o que dizer a ele. Pois é, ele está já apavorado. É porque ele está vivendo muito o que estão falando por aí. Nem tudo que falam por aí é verdade. E outra coisa, é uma contaminação, é um bombardeio de coisas negativas na nossa mente. Fala para ele, primeiro lugar, desligar da mídia. Ele pode ficar sabendo porque tem muita gente curando. Tem muita coisa boa acontecendo nesse momento no mundo. Olha, tem pessoas se transformando, tem pessoas, quem é do grupo contatado da doutora Gilda de São Paulo, eu dei a última palestra lá e eu até contei de passarinhos presos, o sofrimento que me trouxe nas férias que eu nem conseguia curtir um lugar. Eu vi um senhor soltando dois passarinhos e falando que ele entendeu o que era ficar preso e que aquelas criaturas ele ia liberar. Então, assim, está tendo muita mudança, muita modificação, rios e mares limpando, o ar limpando, muita coisa sendo retirada. É que a mídia não mostra e tem muita coisa boa acontecendo. Então, precisa passar essas coisas boas para esse teu irmão e pedir para que ele desligue da negatividade. E a única coisa que a gente tem que fazer é se encher de gratidão de coisas boas para o nosso sistema imunológico ficar bombado. temos que tomar sol, ter contato com o pé no chão, na terra, fazer essas coisas básicas que nos trazem saúde, que a gente sabe que a vitamina D que o sol dá é um hormônio essencial para a vida. Quem vive sem o sol? As plantas, elas chegam a sair, elas fazem movimentos atrás do sol, né? Então, tudo depende do sol. Nós temos o sol aí mesmo quando está nublado, mas dizem que se o nosso sol apagar, a gente em uma hora já morreu, morre tudo. Então, ele é a vida. Temos que tomar sol, temos que curtir a natureza, temos que, e fala para ele fazer as coisas boas, ler coisas boas, ver coisas boas, entrar em contato com pessoas positivas, ver coisa alegre, desligar disso e tomar os cuidados necessários. Doutora, a gente tem um minutinho para você deixar seus contatos, lógico, a gente vai ter o descritivo, porque senão eu subo no Instagram também, amanhã vai para o Instagram e vai para o Facebook também amanhã ao vivo. Certo, mas contato que é meu telefone, Dorinho? É, você deixa os contatos que você quiser, se você quiser deixar no descritivo depois a gente coloca. É, acho que é melhor, porque é Campo Grande, já tem um código diferente, eu não sei a maioria das pessoas que estão assistindo, se estão em São Paulo, de onde que é, porque você pega o Brasil todo, e é claro que é Campo Grande aqui também. aqui é o mundo todo, tem gente de Portugal, tem gente de Argentina, então, eu estou em Campo Grande, né, e eu tenho um telefone, tenho e-mail, tenho canal no YouTube, canal no YouTube é Regina Márcia, tenho Instagram, eu não uso muito essas redes sociais, o YouTube tem algumas coisas lá, tanto que os links que eu dei para você deixar é do YouTube, e o meu telefone eu vou deixar, é 67-999-13-3397. É 67... É, aí 399-999-13-3397. 3-3-9-7? É. 3 vezes o 9, 3-3-3 vezes. 999-13-3397. Ah, 13. É, 13. 13. 13. 9, 7. Pronto. Isso? Isso. Obrigado, querida. Foi um prazer, hein? Foi um prazer com você esse papo aqui. Então, tá, gente, muito obrigada por você aí. Tchau. Tchau. Tchau.